Música Hoje vamos falar sobre Parashat Bamidvar e também uma mensagem para Shavuot que neste ano acontece Motzai Shabbat, sábado à noite é Shavuot, da início a Shavuot justamente na semana que lemos Parashat Bamidvar de dia, à noite é Shavuot Eu quero comentar com vocês uma realidade que nós estamos vivendo Muitas pessoas, e se devem ouvir bastante sobre isto A pandemia fez para eles muito mal Efeito Corona, certo? Principalmente na parte, vamos deixar a parte de trabalho, etc Vamos focar-nos principalmente na parte emocional Muitas pessoas ficaram mal emocionalmente com esta questão do abre e fecha e do confinamento e tudo isso E muitas pessoas inclusive entraram em depressão, infelizmente, em tristeza Uma situação de tristeza por causa de tudo isto que avalou o mundo, na verdade Eu não sei jogar a culpa a ninguém, é um fato, é um metziut É uma situação que você está vivendo o dia a dia E realmente a parte emocional afetou muitas e muitas pessoas Talvez nós vamos ter uma dica para isto, certo? Agora, nesta mensagem que nós queremos transmitir A Perashah Bamidbar sempre é lida antes de Shavuot E o motivo disto, o motivo mais conhecido e comum é o que traz um Tosfot Que se fala, a Perashah Damian faz uma interrupção Entre Berukotai, que trouxe Asclalot A Bamidbar, Tahel Shanao Birhotea É o ano, está certo, que se inicia o ano espiritual Aqui em Shavuot, sobre a parte de estudo da Torá Das frutas, que é a referência da Torá Já falamos sobre isso em outras oportunidades Podem ouvir, não vem o caso agora Mas este é o motivo principal Agora, existe aqui uma outra imagem Veja bem Quando você, quando uma pessoa realmente E aqui talvez tenha um ponto de divergência Entre o ponto de vista da psicologia moderna Ao ponto de vista da Torá Quando a pessoa se encontra em uma situação adversa Ele está triste e ele está com um problema Mesmo que seja gigante e grande Quando você fala com um analista Eles, de uma forma geral Estou falando sem exceções Mas, de uma forma geral, o ponto de vista é Que existe aqui um problema Você tem que comentar este problema Analisar o problema E tentar continuar a vida Apesar de ser o problema E continuar tocando a vida Isto é, em poucas palavras, o que faz a psicologia moderna Na Torá, presta atenção Teve aqui na cidade Um RAV Apesar de jovem Muito capaz em relação a estas coisas De Corrota Nefes E da questão de ânimo e psicologia das pessoas E ele deu algumas palestras Aqui na Sinaguas da cidade E a mensagem dele Ele frisou isto de uma forma Mas já está escrito Nos livros É o mesmo sentido E a mesma direção Nós, Am Israel O centro O centro É a Kadosh Baruj Hu Quando você não tem Torá E você fala fora do povo de Israel O centro O centro é a pessoa Eu Eu A pessoa Está com um problema Então, tudo que está em volta Gira em torno dele E então você tem que solucionar E tentar viver com esta pessoa Por exemplo Um sujeito que nasceu Um cara que é nervoso O cara é Kassan Nervoso Mas ele traz o revolver E trazem outros Então, pela psicologia moderna Ele não vai corrigir O nervosismo Ele apenas vai aprender Conviver com esse nervosismo Estou levantando o nervosismo Como exemplo Pode ser outros problemas Se o cara está com Um problema de depressão Então, ele tem que aprender A conviver com este problema Que provocou A depressão para ele Por quê? Porque o centro É o ser humano Então, tudo está em volta De ele E tudo tem que se ajustar Em relação a ele E se tem alguma coisa Que atrapalhe a ele Então, ele tem que se desfazer De isso Para ele poder continuar Vivendo e tocando a vida Nos olhos da Torá Nos olhos da Torá O centro é Hashem E Hashem É que você tem que tentar Aproximar-se a Hashem E Hashem É tudo E Hashem É que te colocou Nessa situação Se você acredita nele E Hashem te colocou Nessa situação Para você ter um desafio Não para você Ser enterrado Com este problema Ao contrário Este problema É um desafio Para você Para você sobrepujá-lo E sair para cima E florescer Através do problema E a situação adversa Que você tem Se Hashem nos mandou O corona E esse confinamento E que provocou É para justamente Você aprender A conviver Não só aprender A conviver Sino sair dele Você tem a capacidade Cada Yehudi Tem a capacidade Quando colocam O centro A Kadosh Baruj Hu E a Torá Ele tem a capacidade De sair De qualquer situação E ele tem condições De mudar Mesmo sua natureza E seu caráter De nascença Que assim ele nasceu Nasceu um cara nervoso Nasceu um cara desarrumado Nasceu um cara Orgulhoso Ele tem a capacidade E Hashem Dá para ele As ferramentas E dá para ele A situação Envolta Ferramentas Significa O seu potencial Como pessoa E suas coisas Que estão envolta Sua esposa Sua família Etc Tudo isso Ajuda a você A sair desta situação E você tem condições Isto é o principal E a pessoa Atingindo isto Ele consegue Atingir Uma situação Um nível Uma qualidade de vida Independente Sua situação externa Com questão De parnazá Com questão De saúde Independente Não importa Ele pode estar Em uma bolha Sentindo próximo A Hashem E feliz E contente E Hasbe Shalom Sem depressão E sem tristeza Que essas são as armas Que tem a ver isto Com Shavuot E Matantorah Na parnazá Bamidbar Nós temos Vários E vários Pesuquim Praticamente A parnazá entera Contando Como estavam Posicionados Os Yehudim O povo de Israel Envolta No deserto Como eles estavam Acampados E continuam Pela Shad Nassau Também Com os Leviim Também E que estava No centro O Mishkan O Tabernáculo Envolta Do Tabernáculo Estavam os Leviim E envolta Dos Leviim O resto Do povo Oeste Oeste Norte Sul Como podem ver Nos versículos O que nos indica O que Nos indica O seguinte Agora vem Haga Shavuot E a pessoa Pode pensar Peraí Peraí Que vocês Querem de mim Eu já rezo Eu já ponho Teferim Eu já como Caxer Eu já Eu já Eu já Eu já Eu já O que vocês Querem de mim Nós não queremos Nada de você O que Cada Yehudi Tem que procurar E atingir Na sua vida Que o centro De sua vida Seja o Mishkan Que representa A Shechina Representa A Torah O centro É a Torah Envolta Da Torah São aqueles Que estudam E ensinam A Torah E envolta É a vida Do dia a dia Da pessoa Então quando a pessoa Tem esses parâmetros Desta forma O principal O centro É a Torah O que a Torah Permite Eu faço O que a Torah Permite Eu faço E assim por diante Eu estudo a Torah E cumpro a Mitzvot Então quando eu passo Ao dia a dia Ao meu trabalho Ao meu passeio Ao meu Então é outra vida É outro sentido De vida É outra qualidade De vida Por quê? Porque você sabe Que você está Em que são a Shechina Então quando você Vai comprar uma roupa Então você vai ver Isso é conforme Alachá Ou não é conforme Alachá Então quando você Tem um problema Então você A Shechina Me ajuda Você está Com o centro A Shechina É o centro Da sua vida Se a Shechina É o centro Da sua vida E a sua Torah É o centro De suas informações Então aí O que tinha no Mishkan Qual era a parte Mais importante Do Mishkan O Kodesh Akashim O que tinha No Kodesh Akashim Arca Com as tábuas Da lei Com o Sefer Torah Mensagem para Shavuot Meus caros amigos Tanto para homens Como para mulheres Quando o centro Tem uma situação em volta Independente do momento Pode ser difícil Pode ser mais fácil Mas isso Não vai te afetar Porque você Está com a Shechina E já comentamos Uma vez Aquele famoso Soldado nazista Apontando Uma arma Para um judeu Que estava Dentro de um poço Limpando Limpando A fossa Uma fossa Estava limpando Uma fossa E disse O alemão Diz para o judeu Diz para ele Cadê seu Deus E ele diz Está aqui Está aqui O que significa Está aqui Está aqui comigo Independente da situação Então a pessoa sente Que ele está próximo A Shechina E se a Shechina Está dando esse desafio Para ele E essa situação adversa Porque esse É seu melhor Agora neste momento Para você vencerla Se a pessoa Pensa assim Então A sua vida muda Não apenas Cumprir Torah Mitzvot De uma forma mecânica Sino sentir isto E isto Talvez seja Uma mensagem Não é uma mensagem Para a Shechina Agora a gente recebe Novamente a Torah Nesta festa Recebemos a Torah Vamos recebê-la Com este intuito Que o centro Das nossas vidas É a Torah E a partir daí Toda a situação Toda a vida Da pessoa O sentimento Que ele vive dia a dia Independente da situação Muda apenas para melhor Shabbat shalom E chag-se E chag-se E chag-se E chag-se E chag-se Amém Obrigado.